Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade. Queremos te agradecer por estar sempre conosco, participando desse momento. Hoje nós vamos abordar assuntos importantíssimos. Um deles nós vamos falar sobre Jesus, quando em Mateus, no capítulo 5, versículo 15, Jesus nos diz, não coloqueis a candeia sob o alqueire. O que Jesus quis dizer com isso? Qual a importância dessa fala dele hoje? Nós teremos no programa também um material, um vídeo maravilhoso sobre alcoolismo. O tema é sozinho, o título desta matéria maravilhosa, que você não pode deixar de assistir. Nós vamos estar passando um vídeo sobre o lar de Eurípides, um trabalho maravilhoso no amparo às pessoas com depressão, tentativa de suicídio. Passaremos os avisos. Teremos no final a água fluidificada. Então você já pode deixar sua água aí para ser fluidificada. Então esse será o nosso programa de hoje. Nós vamos convidá-los a fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso momento. Deus de amor e bondade, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui, reunidos em teu nome. Onde te rogamos, Senhor, que abençoe cada lar aqui, neste momento sintonizado. E aqueles que não estão, Senhor. Abençoe, Pai, o nosso Presidente da República, o nosso Governador, o nosso Prefeito e todos os homens que dirigem nossas vidas. Que a tua luz, Jesus, nos envolva para que em sintonia contigo possamos buscar o melhor para todos. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, este assunto é muito bacana porque parece tão antigo quando Jesus fala não coloqueis a candeia sob o alqueire. O que ele quis dizer com isso? Qual a importância dessa passagem evangélica nesse momento em que estamos atravessando tantas dores, tantas angústias, momentos de depressão, de solidão, momentos dolorosos. É isso que nós vamos meditar em torno desta passagem, neste momento. Então, Jesus diz assim, que o que ele quis dizer é não coloqueis a candeia sob o alqueire. Ele quis dizer que ninguém acende uma lâmpada ou uma luz, uma vela, uma lamparina, vamos assim dizer, para colocar ela debaixo da mesa. Alqueire seria mesa, debaixo da cama, escondido, mas sim aonde ela possa ser visualizada. Qual o papel dessa luz na nossa vida? O que representa essa luz? Essa luz representa o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nesse momento nós abordarmos um tema aparentemente sem sentido? Aparentemente. Porque nunca se viu tanta angústia e tanta depressão como na atualidade. A necessidade é gigantesca. Famílias sendo destruídas, esfaceladas, depressão, solidão, angústia, tristeza, suicídios, um atrás do outro, a cada 40 segundos uma pessoa se mata na terra, desespero, conflitos de todas as naturezas. Então, nós vamos ver que o momento é dos mais graves possíveis. Eu diria que nós estamos vivendo a maior crise existencial que nós já vivemos. No momento, a maior crise não é econômica, como muitos pensam. Essa é apenas a ponta do iceberg. Na verdade, nós vamos perceber que a maior crise que nós vivemos é a crise moral. É a crise existencial. Aquela em que você começa a ferir seus próprios valores. E é por isso que ela é grave. Por quê? Porque como nós estamos vivendo o ápice da liberdade humana, onde você pode fazer o que você quer, nós estamos percebendo e colhendo os duros frutos amargos da nossa liberdade. Por isso que o momento exige de nós a plena sintonia com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a luz do Evangelho. Porque aquele que não tem Deus nesse momento vive uma situação extremamente dolorosa. Por isso, nós devemos colocar essa candeia sobre o alqueire, ou seja, sobre, em cima. Por isso, nós temos que levar o Evangelho do Cristo mais do que nunca às populações aflitas e angustiadas. É óbvio que nós precisamos fazer as pessoas compreenderem que realmente Jesus, o Seu Evangelho, é o que nos falta, a segurança que nós precisamos. Enquanto muitos pensam que a segurança para as suas vidas é uma estabilidade econômica, nós vamos descobrir que não é nada disso, não é? Não é dinheiro que vai nos trazer paz e equilíbrio. Sabe o que vai nos trazer paz e equilíbrio? O Evangelho de Jesus. Porque se isso não fosse verdade, só estavam se matando e suicidando, pobre. E não é verdade. Os ricos estão se matando também. Então, não é uma questão financeira. Antigamente, as pessoas passavam fome. A miséria humana estava relacionada com a sobrevivência. E preocupado com o mundo externo, o homem pouco importância dava ao mundo interno. E não tinha grandes conflitos. Hoje, os problemas do mundo externo, apesar de existirem, aos montões, não é igual como antigamente. Antigamente, era muito pior. E a miséria e a fome, ela era algo coletivo na humanidade. Hoje, não. Em termos de problema alimentar, a cada dez pessoas que vivem crises no âmbito alimentar, apenas uma morre de fome, o restante está morrendo de excesso de alimento. Antigamente, quando você via uma pessoa gorda, você dizia, nossa, como ela está bonita, está rica, está gorda, está corada, está viçosa. Por que isso? Porque antigamente, todo mundo era magro, esquelético, não tinha o que comer. E hoje em dia está invertido. É sinal que o mundo melhorou muito. Que o mundo não tem mais tanta fome. Está certo? A fome hoje é outra. A fome é de amor. A fome é de justiça. A fome é de um equilíbrio interior que o ser humano está esquecendo. E ele está à procura, na verdade, de algo que ele não sabe. Atendemos diversas pessoas com depressão. Onde uma delas diz, Dr. Márcio, eu tenho tudo. Eu tenho família. Eu tenho tudo. E por que essa tristeza, essa angústia, essa sensação de que está faltando alguma coisa? O que é que está me faltando? Eu disse, falta Deus na sua vida, meu amor. É isso que está faltando. Ela riu e falou, mas eu nem acredito em Deus. Como que está faltando algo que nem acredito? Isso não existe. Quer dizer, uma pessoa que não acredita em Deus. Não acredita na vida após a morte. Não acredita em nada que seja espiritual. Ela só acredita no que vê, no que pega. E ela mesmo disse, Dr. eu só acredito no que eu pego. Eu acredito nessa caneta porque eu pego nela. Mas você vem me falar de coisa que eu não vejo, que eu não ouço. Então, o senhor está falando de coisas vazias, sem sentido. E eu disse, meu anjo, infelizmente a nossa visão é limitada. E nós não conseguimos ver o campo energético. Nós não conseguimos ver a energia. E Deus não é matéria. Deus é energia. E você não vai ver com os olhos materiais, mas sim com os olhos da alma. Então, o que você precisa é fechar os olhos da matéria e abrir os olhos da alma. Você tem que enxergar a espiritualidade. Deus existe. E essa é a falta que você está sentindo. Somos como se fosse uma canoa, morrendo de sede em cima da água. Basta olhar embaixo e você verá que ali está a água que você procura. Ou seja, estamos vivendo dentro de Deus, ignorando a sua presença, ignorando a sua existência. E é nisso que Jesus vem nos trazer, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Nós que temos esse conhecimento, esses conhecimentos, precisamos levar isso à humanidade inteira. Falar do Cristo, falar do amor. Você sabe que há uns 30 anos atrás, quando eu era universitário, fazia faculdade, se alguém me falasse sobre esse tema, talvez eu ficasse assim também, meio sem acreditar, embora na época eu já tinha essa visão da espiritualidade que temos agora. Mas, realmente, à medida que os anos vão passando, você vai amadurecendo e tendo essa consciência plena da necessidade de Deus. Parece uma coisa meio de fanático, de pessoas que não têm o que fazer, ficar falando de Deus, de Jesus. Mas nós vamos ver que, na verdade, todos nós, sejamos ricos, sejamos pobres, cultos ou ignorantes, mais cedo ou mais tarde, nós vamos fazer essa autodescoberta. E, com certeza, esse vazio vai desaparecer, porque esse vazio, essa sensação de que falta algo, falta sim, falta esse alimento espiritual que é o amor, porque o amor é o hálito divino. Nós não vivemos sem amor e nós sentimos que o ser humano, de um modo geral, ele já não está mais acreditando no amor. Olha que coisa triste. Vivemos a era do, vamos dizer assim, do sensualismo, da sensualidade. As pessoas procuram as outras para contato sexual, não mais por amor, porque elas deixaram de acreditar no amor. De tanto sofrimento, de tanta decepção, de sempre procurar e não encontrar, ao longo de várias existências, ela chegou a uma conclusão de que o amor não existe. De que o que existe é uma troca de energia no campo sexual e acabou. Então, ela está descrente, ela não está mais buscando esse amor. E, na verdade, o amor existe sim. Mas esse amor, direcionado apenas para um homem ou para uma mulher, apenas para os seus filhos e para a sua família, é um amor que sempre vai nos trazer decepção. Por quê? Porque nós amamos de forma condicionada, querendo receber algo. Quando não recebemos, nos decepcionamos. Então, na verdade, nós amamos a nós mesmos. Nós não aprendemos a amar o semelhante, porque quando nós amamos de verdade, nós não queremos retorno. Quando você quer retorno, é porque você não ama. Isso é um comércio afetivo. Você está dando para receber. Ou seja, é um comércio. Lamentavelmente, a gente vê comércio até com mãe, dizendo aí, criei meu filho, fez tudo e é o que ele me dá de troca. Quer dizer, existiu uma intenção, uma troca. Amor não pode ter troca. Então, a maneira, não é que o amor não existe, é a maneira que estávamos amando que estava equivocada. Porque nós estávamos amando, na verdade, a nós mesmos. E quando você mergulha no Evangelho de Jesus, você descobre o verdadeiro sentido de amar, o verdadeiro sentido do amor, o verdadeiro sentido de doar-se ao semelhante. Então, nós nos apaixonamos e nos tornamos diferentes. As pessoas nos taxam como loucos. As pessoas nos olham e não compreendem. Você sabe que as pessoas, eu sinto as pessoas meio lentas, meio pobres, xoxas, sem energia, né? A gente percebe no olhar das pessoas, quando elas caminham. Você sabe que um dia eu estava no supermercado? Uma história muito interessante. Vou contar essa história para você. Nós estávamos no supermercado e eu e a minha esposa, e eu observei uma jovenzinha que chegou, muito bela, tinha acabado de tomar banho e com uma energia radiante, muito diferente, acesa, até na maneira de andar. E eu chamei, contoquei a minha esposa e falei, olha aquela mocinha, que coisa linda. Parece que ela tem algo diferente, não parece? Aí a minha esposa olhou e disse, é mesmo, parece que ela está acesa. Eu digo, está acesa, ela está diferente, né? Ela tinha uma energia radiante, aquilo me contaminou. E ela foi na direção das laranjas, eu fui também. Eu disse, eu preciso descobrir o que essa menina tem de especial. E ela pegava a laranja com aquele entusiasmo, aquela coisa, sem falar nada, mas você sentia energeticamente que ela estava viva. E eu disse, olha, você sabia que você é a única pessoa viva dentro desse supermercado? Ela olhou para mim, eu pensei que ela ia ficar a pasma, ela sorriu e disse, lógico que eu sei. Sabe por quê? Porque eu tenho Jesus no meu coração. Entregue-se a Jesus e você será diferente como eu sou. Olha que interessante. E eu olhei e eu fiquei espantado. Eu disse, mas eu já encontrei Jesus também. É porque eu me identifiquei com você, eu achei a sua energia diferente. Então, gente, o que que acontece? Os outros empurrando aqueles carrinhos, cheios de coisas, de carne, de cerveja, de bebida, era para estar radiante, alegre, com aquele olhar triste, parecendo cadáver ambulante. Lembrei de Jesus. Vá e deixai que os mortos enterrem seus mortos. Muitos, meu amigo, quem está sem Deus está literalmente morto. Só não foi enterrado ainda. É um morto vivo. Porque ele não tem energia. Ele é apagado. Tudo que você fala para ele, ele não quer, desanimado. Vamos passear na chapada, hoje o dia está lindo. O cara, não, não vou. Lá vai ter bebida? Qual o objetivo? Ele quer beber para ver se ele fica animado. Ele quer buscar uma energia num campo que não existe. Ele acha que a pinga dá energia para ele. Dá a hora que ele bebe, depois ele se deprime e se afunda. Ele busca droga na tentativa de buscar energia. Ele quer, de alguma maneira, ter essa luz, essa energia. Mas ele não consegue, porque ele está buscando no campo material. Ele não está buscando no campo espiritual. Ele não está se alimentando a sua alma. Então, gente, é isso que nós temos que ficar em alerta. Nós temos que buscar o Cristo. Quanto custa que a gente paga para encontrar Jesus? Nada. Você compra uma Bíblia, você ganha uma Bíblia. Está aí os gerdeões distribuindo o Evangelho. Coisa mais linda, né? Os gerdeões já distribuíram mais de 21 bilhões de Evangelhos de Jesus na Terra. Olha que trabalho espetacular. Onde você entra, tem o Evangelho. Você vai no hotel, abre a gaveta, está lá o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, o Novo Testamento. Todo lugar você tem acesso gratuitamente. Todas as noites você lê um capítulo, vê um versículo e começa a meditar em torno do Cristo. Você vai se apaixonar, porque não tem como você não se apaixonar por Ele. Não para você se tornar uma pessoa fanática, dizendo que você vai ser salvo, que o resto vai tudo porque você encontrou Jesus. Não é nada disso. É para que você possa ter motivo para viver, razão para viver. Este é o propósito. Nós não podemos achar que nós vamos encontrar energia, nós vamos encontrar felicidade numa vitamina, num tônico, numa droga, no álcool, no sexo, na comida. O prazer de viver, gente, não está assim. Você sabe que eu trabalho com esta área, na área de alimentação, na área da nutrologia, e uma vez quando eu falei para uma paciente o que eu comi, ela olhou para mim com um olhar de tristeza, e disse, nossa, mas o Senhor deve ser uma pessoa muito triste, porque o Senhor só come isso. E eu digo, meu anjo, a minha alegria não é na comida material, a minha alegria é no alimento espiritual. Então, eu não como para viver, aliás, eu como para viver, não vivo para comer. Tem pessoas que vivem para comer. Então, a alegria dele é comer. A minha alegria não é comer. A minha alegria é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Assim disse Jesus. A minha alegria é estar fazendo algo que me alimente espiritualmente. Essa é a minha alegria. A minha alegria não pode ser comida, não pode ser bebida, não pode ser sexo, não pode ser dinheiro, não pode ser status, não pode ser festa. Aliás, cá para nós, tem umas festas que a gente vai, dá uma tristeza, uma sensação de vazio, porque as pessoas, você percebe que elas estão mortas. Elas começam a querer ficar acesas depois que se embriagam, depois elas se soltam e começam a rir, está certo? Às custas de opiáceos, de drogas, de substâncias. Então, é uma alegria falsa. Uma alegria falsa. Portanto, quando Jesus nos diz, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, Ele está nos falando exatamente isso, que nós possamos levar esse evangelho dele por onde estivermos. E tivemos essa alegria de ter abertura nesse canal de televisão que está nos dando a chance de levarmos este evangelho. Então, nós somos muito gratos por essa oportunidade que essa televisão está nos dando, de chegarmos até você, de falarmos contigo sobre o evangelho. Então, nós rogamos que Jesus abençoe toda essa equipe, desde aqueles que estão trabalhando na filmagem, que estão nos dando abertura, porque o momento exige essa reflexão em torno do Cristo. Nós não podemos ignorar essa verdade. Não dá mais para ignorar essa verdade. Tivemos até uma pergunta interessante de um companheiro que disse, mas será que realmente existe essa espiritualidade que vocês falam? Se não existisse, qual seria o sentido da vida? Lógico que existe. E a espiritualidade, ela se sente, porque é a energia. Você não vê, você não pega nela, mas a gente sente. Então, o contato com a luz nos dá vida. O contato com as trevas nos dá, com as trevas nos dá a sensação de morte. São duas coisas interessantes. Então, quando você está bem espiritualmente, você sente a presença de Deus. Você vibra positivamente. Quando você está conectado com o mundo, com a carne, com os desejos da carne, você começa a sentir uma tristeza imensa. Inicialmente, não. Inicialmente, tudo pode trazer uma alegria, mas depois vem o verdadeiro sentido da vida. Então, ler o Evangelho, fazer uma reflexão em torno deste assunto que nós estamos falando, é de capital importância. A nossa verdadeira fortaleza não está no título que temos, no curso superior que nós fizemos. Se eu tenho mestrado, se eu tenho doutorado, se eu tenho pós-doutorado, se eu tenho um cargo político importante, se eu sou uma autoridade na área judiciária, isso tudo não tem sentido nenhum, não tem valor. A fortaleza verdadeira do homem é o seu equilíbrio moral. É você estar fazendo o que a sua consciência determina. Como nós vivemos a era da liberdade, o ser humano resolveu fazer o que quer e o que dá na cabeça dele. E aí, a causa da grande tristeza e da grande depressão. Porque enquanto nós tínhamos um pai e uma mãe reprimindo, a sociedade reprimindo e fazendo a gente andar, nós andávamos assim, como cavalos que iam em direção à roça. Agora, nós estamos sem essa diretriz e a liberdade plena de fazer o que nós quisermos, o que a gente quer fazer. Isso é bom por um lado, mas ruim por outro. Porque agora nós estamos igual aqueles escravos que receberam a carta de alforria, são livres, mas não sabem nem para onde vai e o que vai fazer. Essa que é a grande verdade. Então, as pessoas estão enfiando os pés pelas mãos. Estão confundindo liberdade com libertinagem. O ser humano quer fazer o que aparece na cabeça dele. E aí, ele acaba criando um verdadeiro transtorno. Porque todas as vezes que você vai contra os seus princípios éticos, morais, sociais, enfim, aquilo que você tem como um padrão de vida interno, você se auto-fragela, você se auto-violenta. Então, você cria uma auto-violência e você acaba se auto-destruindo, se auto-ferindo e você começa a sofrer. Sem saber por quê. Isso significa exatamente você entrar em contradição com a sua consciência. Com aquilo que você traz como padrão estabelecido na sua conduta. E todas as vezes que você vai contra a sua consciência, você com certeza vai sofrer depressão, tristeza, angústia, a sensação de que está tudo errado. E está tudo errado mesmo, porque você está seguindo o caminho oposto. Você, apesar de não saber conscientemente, mas você sente que está alguma coisa errada. Aí você acha que é o marido. O marido não presta. Vou largar. Aí você larga o marido. Vamos largar o marido, que eu acho que está errado. Aí descobre depois que não é o marido. Aí você, ah, eu acho que é esse emprego. Vou largar esse emprego. Larga o emprego. Do jeito que está difícil o emprego aí, também não é um emprego. Então fica assim, experimentando. Mas sabe que alguma coisa está errada. Sabe o que está errado? É porque você está violentando a sua consciência. E Jesus nos fala disso. E olha o que Jesus disse. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então é Jesus, meu amigo. Jesus é esse alvo que nós buscamos. Jesus é o que nos falta. Abre os olhos. Não se deixe levar pelas ilusões do mundo. São muitas ilusões. Querendo nos arrastar em direção ao abismo. Em direção ao caos. Como nós estamos caminhando. Ah, mas isso não é verdade. O ser humano tem que ser feliz. Fazer aquilo que dá vontade. É o dinheiro. O nosso grande ídolo e salvador. Por isso que a terra está como está. Por isso que nós estamos dessa maneira. Em situação de caos. Ou você acha que nós estamos em caos? A cada 40 segundos uma pessoa se mata na terra. Isso não é caos? Isso não é caos ainda? Você quer esperar o quê? A cada segundo? Gente, quantas pessoas suicidando. Você sabe, na sua cidade onde você está, só em Cuiabá, quanto suicídio por dia. Sabe por que a gente não tem noção? Não, porque é proibido a mídia divulgar suicídio. Porque estimula. As pessoas, quando ficam sabendo, ficam estimuladas ao suicídio. Por isso que é proibido, por lei, a divulgação do suicídio. Mas a gente sabe que ela está acontecendo. A gente percebe o desespero. E aí, todo mundo correndo de um lado para o outro, achando que trocar de marido resolve. E sem seguir os ensinamentos do Cristo. Que é o quê? A porta estreita. O que é a porta estreita? Você ter paciência com o seu marido, com a sua família, com o seu trabalho. E buscar entender que não é abandonando os seus compromissos morais que você vai conseguir a sua autolibertação, a sua felicidade. Felicidade verdadeira é estar com a consciência tranquila. fazendo o que precisa, o que deve. E não simplesmente fazendo tudo o que vem na cabeça mais livre do que, entre aspas, um passarinho sem rumo. Não é assim. Até o passarinho tem rumo, meu filho. Então, não vamos esquecer nunca de que Jesus é e sempre será um caminho único para nós. Não existe meio termo. Ou a gente estar com ele, ou estar, entre aspas, estar com a luz, ou estamos com as trevas. Não tem meio termo. O ser humano quer meio termo. Ele quer acender uma luz para Deus, outra para o diabo. Ele quer viver, entendeu? Nas duas coisas. Ele quer... Não, não é assim. Nós precisamos ter essa definição e seguirmos esse caminho que é o que Jesus nos ensinou. Nesse momento, agora, nós vamos fazer... Vamos assistir esse vídeo muito interessante, tá certo? Que chama Sozinho, relacionado à questão do alcoolismo. Preste atenção nesse vídeo, porque é um material espetacular. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, olha aí um fã lá no fogão. Vamos falar que era bebê. Tá cansado. Vamos beber, vamos beber, vamos beber. Beber. E aí, amor, como é que foi lá? Me fiz hoje? Ah, sabe, eu não conheci a parte demais, pouco depois de mim. Você conseguiu fazer o depósito? O que foi? A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar também. Não tem problema. Tá bom. Vou sair, tá? Da aula. Não é não. Eu quero beber, eu quero beber. Uma cerveja. Pega a cerveja, pega a cerveja. Uma cerveja. Isso. Uma cerveja. Tchau. 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 E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Abasteci, sim. Pode ficar certo. Tá aqui, sim. Ai, é. Eu tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá. Vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom. Não vai sair, não? Não. Fica quietinho. Sozinho? É. Sozinho. Oh, 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 oi, oi. Pessoal aí ó... De novo tá? Ih, ele é um inútil! Tá aí meu trabalho... Tá, e aí? Ficha, descobriu o que cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Ah, e aí? Vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o que cara? Acho que o desencarno sai hoje, ele tá bebendo com uns amigos no bar, já tem alguns de nós lá e... Preste atenção Otávio! É bom que esse desencarno sai hoje cara, se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele, vê se ele não faz besteira dessa vez. E aí? E aí? E aí? E aí? Não, ele sabe. Ele sabe que vai conseguir errar todos os gols na cara do golfe. Pior que o David. Ninguém, hein, Mal? Ah cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Depois eu li pra ela... Ah, não, nossa hein? Que isso cara... Você sabe que a última voz, a última palavra lá em casa é minha, vocês sabem, né? Sim senhora, né? Sim senhora, isso mesmo. Pessoal, carnaval, três caixas de cerveja Eu contratei uns garotas de programa Só vendo, galera E aí, quem tá dentro? Rapaz, a patrão tá fora Vou aproveitar, tô dentro Ah, galera, não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia Ih, começou Ah, Paulo, não começa, cara Froxo, esse cara é um froxo Rapaz, mas você tá muito froxo, cara Eu tenho tempo, pai É, agora tem tempo que eu não aproveito mesmo É isso aí, Paulão Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara Vamos lá, cara Vamos, Paulo, vamos Coleira Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira Não é parceiro Não é parceiro, mas não, cara Quer saber? Tá bom, mas Só hoje, hein? Ah, isso aí Você falou que eu conheço Nada disso, Paulão Esse carnaval você vai passar sozinho, cara Quer saber, cara? É isso mesmo Ô, garçom Acendeira aí Aí, acendeira Incrível como você cai direitinho, Paulo Essa é a parte que eu vou te matar Atende Entende, Paulo Seu chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens Espera Ai, desligou de novo, Paulo Senhor Jesus Amado Mestre Não sei por que tanta angústia Eu estou com mau pressentimento em relação ao meu marido Sei que ele não é um cristão exemplar Mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia Que o Senhor possa abençoar Onde quer que ele esteja Meus irmãos Se preparem Temos um pedido de ajuda Onde quer que ele esteja Viu que interessante esse vídeo Nós vamos, na verdade, passar uma série de seis vídeos iguais a esse consecutivamente Então, você deve ficar atento Não perder nenhum programa para você acompanhar Esse cenário interessante relacionado a esse tema Em relação ao alcoolismo Muitas pessoas acham que o álcool é uma coisa tão natural Tão tranquila, quando na verdade a gente sabe que é uma dos maiores causadores de acidentes Das maiores destruição de famílias E eu fico triste porque o álcool está nesse momento de crise funcionando quase como que um medicamento Você sabia disso? Porque nós vemos aí as farmácia se multiplicando na cidade e multiplicando também as distribuidoras de bebidas Quando você passa a noite, você vê farmácia e distribuidor de bebida assim de gente porque o ser humano está achando que o remédio para resolver os seus problemas é o álcool ou o medicamento mesmo, vai na farmácia, toma remédio para dormir, compra um monte de medicamento para dor aqui, dor ali, porque devido ao nosso momento de dor moral, dor emocional isso somatiza, causa as doenças físicas e aí o ser humano quer buscar através do álcool exatamente esse medicamento para a sua dor, para a sua angústia, muito triste então o álcool não é a solução para os nossos problemas, causam doenças gravíssimas no fígado em todo o sistema nervoso principalmente, levando inclusive a retardo mental a pessoa começa a esquecer das coisas, a pessoa começa a ter um distúrbio e um retardo mental real portanto o álcool é o que nós temos que tirar do nosso dia a dia tentar afastar dele como o diabo afasta da cruz porque ele pode nos levar para o abismo, para a queda e não nos trazer a solução que esperamos lembramos novamente, a nossa alegria não deve ser com o álcool mas com Deus, que é diferente, totalmente diferente e eu diria para você que o prazer do álcool é tão sutil quanto a evaporação de algo que você joga e evapora o alimento espiritual é diferente quanto mais você ingere, mais feliz você fica o álcool quanto mais você ingere, mais deprimido e triste você fica então nós estamos aqui agora vamos assistir um vídeo muito bacana sobre o Lar de Eurípides Lar de Amparo Espiritual Eurípides Barçanufo você sabia que existe esse Lar? Vamos lá Lar de Amparo Espiritual Eurípides Barçanufo uma das obras sociais da Associação Espírita Vantuiu de Freitas tratando as pessoas com depressão, síndrome do pânico, tentativa de suicídio, aborto, perda de entes queridos, separação de casais tratamos as doenças da alma triagem, segunda-feira, às 19h na nossa casa pode ligar 3649-5851 tratamos com a psiquiatria, psicologia, evangelho um monte de trabalhos tratando a sua alma você para nós é importante porque a nossa mensagem é viver vale a pena esteja conosco o Lar de Eurípides, nós já atendemos mais de 10 mil pacientes é um Lar que ampara as pessoas com depressão, tentativa de suicídio, como foi falado, síndrome do pânico é totalmente gratuito vale a pena você se dar essa chance antes de pensar em cometer um suicídio diz, olha, eu vou me dar uma chance eu vou para um lugar aonde vai simbolizar a minha morte e eu vou desaparecer por uns tempos e lá, você vai sair de lá completamente modificado Lar de Amparo Eurípides Barçanufo o nosso telefone está aí dá certo no vídeo e você consegue nos ajudar se você souber de alguém que está com depressão, com ideia de suicídio vivendo uma crise conjugal acabou de separar do marido ou da mulher está desesperado, angustiado dê o telefone manda essa pessoa nos procurar vamos dar essa chance a essa pessoa vamos tentar resgatá-lo é uma vida que depende de nós ajude-nos a divulgar você acredita que às vezes o Lar fica sem ninguém com tanta gente morrendo e nós com a casa vazia esperando você então por favor, nos ajude nessa campanha na divulgação finalizando o nosso programa nós queremos agradecer todos vocês que estiveram conosco e queremos agradecer o Roberto de Tangará que nos fez aquela pergunta e que eu já fiz já dei a resposta a Roberto e que agradeço você pela participação e todos vocês que tiverem dúvida manda sua perguntinha pelo WhatsApp entre em contato aí conosco que nós vamos estar na medida do possível respondendo junto com você tá certo? muito obrigado então vamos pedir nesse momento a fluidificação da nossa água e o encerramento do nosso programa Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje Senhor perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cairmos em tentação mas livrai-nos do mal que assim seja então essa água vira um medicamento que você pode tomar que Jesus nos abençoe e até a semana que vem se Deus assim nos permitir muito obrigado Música 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 Legenda Adriana Zanotto